Como armazenar alimentos frios de um dia para o outro? Essa é a Maravalli Responde e essa é a dúvida da Sheila. Bom, alimentos frios eu entendo como alimentos refrigerados ou até congelados, né? Se a gente tá falando de alimentos refrigerados, nós estamos falando de alimentos em geladeiras, em câmaras frias, abaixo dos 5 graus. E se nós estamos falando de alimentos congelados, nós estamos falando de alimentos em freezers, em câmaras frias, de congelamento abaixo aí de menos 18 graus, tá? Eles precisam estar dentro desses equipamentos, dentro de recipientes limpos, fechados e com a etiqueta de identificação, que vai ter o nome do produto, a sua data de manipulação ou de abertura e a data de validade, tá? Então é isso que a gente precisa ter de cuidado ao armazenar um alimento numa câmara fria ou numa geladeira, enfim, para o dia seguinte. Ele precisa estar identificado e bem armazenado. Ele não pode ser colocado de qualquer jeito dessa geladeira e sem etiquetas de identificação para que a gente possa saber que produto é esse, qual que é a sua validade e para que ele deve ser utilizado. Então, tá? Então, identificação e um recipiente limpo, tampado, é o que a gente precisa no mínimo para armazenar um alimento de um dia para o outro, tá? Espero ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana eu respondo as dúvidas de vocês aqui no Maravale Responde. Te espero no próximo vídeo. Até lá!